O Portal Auto Som A pioneira do hidráulico está de volta F-250 Nega Cabulosa Em nome de Betis, um Pro e WG Audio Service Apresento a vocês a nova Nega Cabulosa Nega Cabulosa Ai, muito prazer Por aqui DJ Duarte, igualável essa voz que humildemente Bospala Vai dando início aos trabalhos por aqui DJ, então vamos começar Meu amor, eu quero te amar Meu amor, eu quero te amar Quando você está pronto, quando você está pronto Quando você está pronto, quando você está pronto Can we, can we surrender? Can we, can we surrender? Este é o CD da mais famosa F-250 Negacabulosa No one will win this time I just want to play I'm running to your side Fly in my way Grande abraço para você, o proprietário da Negacabulosa Grande abraço, garoto Aumente daí, que o Inigualável vai comandando daqui Yeah Whenever you're ready Whenever you're ready Whenever you're ready Whenever you're ready Can we, can we surrender? Can we, can we surrender? DJ Duarte Inigualável I'm going to be, can we, 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 can Obrigado.